Eu sou Carlos São Paulo, coordeno os cursos de pós-graduação em psicoterapia analítica, teoria e psicossomática. Quero falar agora especificamente do curso de psicossomática. Esse curso de pós-graduação, ele acontece uma vez por mês. Trata-se de um curso chancelado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E o objeto desse curso, não importa se a doença de origem bacteriana, autoimune, câncer, reumatologia, vai existir a participação da intercorrência de vidas, de conflitos e aprender o que puderemos fazer para acessar esse inconsciente somático. Porque qualquer tipo de adoecimento terá um aspecto psíquico corroborando o aparecimento do sintoma. Acreditamos, e a teoria se baseia nisso, que a doença orgânica tem uma finalidade, um significado. E esse significado, em alguns casos, é um símbolo. E a compreensão desse símbolo, a forma como ele se comporta na psique daquela pessoa, nos fortalece nesse tipo de atendimento ao cliente. Sabemos que o adoecimento humano e os sintomas físicos são também meios que a psique se utiliza para revelar conflitos neuróticos. Essa abordagem é um aprendizado com essa duração de três anos, onde o candidato, o profissional dessa área, ele adquire essa competência de fazer os atendimentos e descobrir um desequilíbrio na capacidade que tem uma pessoa de lidar com certa experiência e que no plano psíquico o organismo apelou para respostas menos evoluídas, como esse adoecimento do corpo. Obrigado.